olha só pessoal raposinha caiu no meio raposinha ta valenta ai o laço caiu no laço o laço pegou no meio dela olha lá o arame pegou no meio pessoal laço de arame pessoal pega mesmo olha só a bichinha ta brava olha o tamanho da raposona olá pessoal pessoal você quer aprender como fazer a armadilha de sobrevivência vou estar mostrando aqui passo a passo pessoal olha só pessoal vou estar fazendo na armadilha aqui de arame pessoal pegar a caça aí feroz pessoal as caça aqui roi a corda pessoal você vai estar usando um arame como esse olha só que é bom para pegar raposa já vale pessoal você vai estar usando aqui um arame como esse então pessoal vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo está e ficando ali os torno pessoal em seguida vou estar arrumando aí e mostrar para vocês o passo a passo é isso aí pessoal vou começar aqui pessoal ficando aqui o primeiro torno o torno meio grosso pessoal porque o açoito é muito forte para não arrancar vou estar ficando aqui ó olha só pessoal a caça passa aqui ó a valida dela a valida dela ali 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 fica ele firme pessoal posso fazer não arrancar é tudo mais firme melhor pessoal olha só aí ó agora vou estar ficando aqui o segundo torno pessoal eu vou estar encaixando aqui a valida é isso aqui ó ó vou fazer aqui a medição certa é isso aí pessoal é isso aí pessoal e aqui ó ó tá bem ficado é só a altura certa e já no jeito pessoal para a caça não se arrumar olha só pessoal aqui eu vou estar usando essa valeta ó com essa ponta onde eu vou estar encaixando a isca pessoal pessoal eu vou estar usando aqui como isca ó um pedaço de melancia pessoal a caça gosta é muito de melancia pessoal ó você pode estar usando aí qualquer tipo aí de isca que você quiser pessoal olha só agora pessoal eu vou estar puxando aqui o açoito com arame que eu mostrei a vocês eu vou mostrar aí para vocês arrumando aí direitinho pessoal passo a passo para vocês entenderem olha só e o arame tá tá no jeito pessoal ó vou deixar aqui no jeito para ficar mais fácil e olha só aqui em cima eu amarrei na corda ó e aqui na corda eu amarrei outra cordinha pessoal ó vou até passando aqui um pouco vou dar uma ré que o gatilho ó e está encaixando gatilho ó lá no italo aqui ó o açoito aqui pessoal ó pega uma pressão boa muito cuidado para não desarmar ó olha só aí ó e em seguida vou estar botando aqui essa valeta pessoal ó olha só aí ó vou estar rodando aqui pessoal ó olha só pessoal ó está armado agora é só você ajeitar aqui com o laço ó muito cuidado aqui o arame ó para não desarmar ele em você ó olha só p4 ó olha só ó pessoal eu vou ir colocar aqui com muito cuidado e ó olha só pessoal Coloquei o arame em cima Olha só aí Sem ajeitar aí pessoal, bem ajeitadinho Olha só Eu rodei pessoal, ficou melhor A salva vindo ali Olha só aqui os detalhes A tira aqui tá O jeito pessoal É isso aí pessoal, amanhã eu venho olhar aí pessoal Se pegou ou não Eu vou estar mostrando pra vocês aí, filmando pra vocês É isso aí pessoal Olá pessoal Chegando aqui no mato pra olhar a armadilha da raposa Olha lá pessoal Aqui é a vareira Vamos ver se caiu ou não Chega lá e vai ver se caiu ou não pessoal A raposa Acompanha aí Bora lá Olha só pessoal É ali A armadilha da raposa Chegando pra pé Olha só pessoal, caiu Olha lá Olha só pessoal A armadilha funcionou Caiu mesmo ali a raposa A rapaz caiu mesmo Olha só aí pessoal Vocês dizem que a armadilha não funciona Olha só a raposa lá Olha só pessoal Olha só pessoal Olha só pessoal Caiu mesmo na armadilha Olha só pessoal Olha só pessoal Olha só pessoal Vou filmar aqui pra vocês Vou filmar aqui pra vocês Vou filmar aqui a soltura dela pessoal Olha só pra mostrar pra vocês que funciona a mesma armadilha Eu não vou fazer mal a ela Olha só 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 é isso aí pessoal vou mostrar aqui a soltura dela vou estar usando aqui pessoal um foco é gato aqui ó e para tentar soltar ela e para soltar ela aqui pessoal é o seguinte o arame pessoal vou estar mostrando aqui a soltura dela lá está filmando aí filma aí olha só aí pessoal ó eu tive que prender ela lá para utilizar o arame pessoal acho que ela está brava olha só olha aí só aí que eu vou ter atenção aí pessoal que eu vou soltar ela agora consegui tirar o arame não trabalhando nada aí mas eu tirei a bicha estava brava eu trabalho aí para soltar ela mas vou estar soltando ela agora pessoal olha só lá ó tá mostrando para vocês aqui olha só aí ó tive que prender ela aí pessoal né na árvore aí no pé da árvore para tirar o arame mas eu vou fazer para soltar ela é só lá ó olá pessoal lá ela vai ó consegui aí soltar ela pessoal é isso aí pessoal gostou aí se inscreva deixe seu like compartilho e até o próximo vídeo pessoal é isso aí pessoal falou